Então galera vamos fazer aqui mais uma missão do Dex né na verdade fazer o trabalho né o Dex pra gente poder comprar a melhoria lá primeira melhoria vamos aguardar esperamos que seja uma uma missão fácil né tomara que seja do avião lá com o pessoal elimina a operação rival a essa é muito de boa e se fosse outra era recomendado trocar de sessão eu vou postar é muito de boa cara Opa o o o o o o o o O que é isso? 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 Fique em cima, irmão! Fique em cima! Fique em cima, irmão! Fique em cima! Fique em cima! O que é isso? perdeu o carro irmão perdeu 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 ou pelo menos a missão vai ser diferente né alertando o meu deu tempo do carro chegar da polícia vai ficar enchendo meu saco aqui a neve chata do caramba ai 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 a polícia vai saber onde é que eu tô porque chegou perto demais meu deus mano o carro não freou e esmagou o cara lá no portão mas é isso aí gente acontece e a polícia tá chegando aqui e esse túnel aqui é muito bom velho na moral e aí já era e a neve atrapalha para caramba e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, deu 25 mil a missão, viu? Olha só Se você fazer alertando, dá 25 mil Que coisa, eu não sabia dessa não, né? F***! Bem, esses caras assustaram, de qualquer forma. As longas que não há notícias, eu ainda posso lhe dar algo. O que é isso? Sim? O que é isso?